Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais aqui ao longo do dia, trazendo aí sobre as realidades sobre os mercados de commodities ao longo do dia e trazendo aqui também as novidades sobre tecnologia. Quando a gente fala de agricultura 4.0, nós entendemos aqui no site que precisamos sempre estar pensando esses assuntos para mostrar que os termos do tal agronegócio 4.0 não são apenas termos que não fazem sentido ou que são termos que estão muito distantes da nossa realidade e o termo que a gente vai debater hoje é a internet das coisas. Você provavelmente já deve ter escutado falar sobre a internet das coisas, mas de que forma prática isso vai acabar se aplicando aí na gestão do agronegócio? Para explicar um pouquinho mais sobre como a internet das coisas vai te ajudar, inclusive em redução de custos dentro da porteira e fora da porteira também, teremos exemplos dos dois lados da porteira, eu estou aqui com o Daniel Schneider, ele que é CEO da Poiter by Power Fleet Brasil. Daniel, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito bom estar com você, Erikson, e com seus participantes aí nesse programa. Bom, Daniel, acho que primeiro de tudo, vamos reforçar um pouquinho o que significa esse termo IoT, né? A internet das coisas. Muito bem. Quando a gente conecta algum aparelho, algum sistema, algum sensor à internet, a gente já, a grosso modo, pode dizer que ele é parte de internet das coisas. Então, pode ser um sensor de chuva, um sensor de umidade, um sensor de trepidação, de luz, de velocidade, um inclinômetro, algo que pode contar para a gente sobre uma informação precisa e pode funcionar das duas formas. Pode ser a internet porque você está recebendo informação daquele aparelho ou porque você está enviando para aquele aparelho. Todos nós temos um aparelho de internet nas coisas no bolso ou na mão. Então, o celular, hoje em dia, pela quantidade de sensores que ele tem, ele é um aparelho de internet das coisas. Ele é conectado à internet e, além dele fazer ligações, quase ninguém já faz ligações pelo celular, né? A gente já esqueceu disso. Ele tem uma série de sensores que podem ser usados também. Então, a gente, todos nós já temos aparelhos de internet das coisas no bolso ou na mão. Ah, isso é um ponto interessante para a gente debater porque, assim, teve um momento do agronegócio, né? Da transição do agro 3.0, que é o agronegócio de precisão, para o agro 4.0, que é o agro conectado aí. Não necessariamente uma agricultura de precisão, vai ser uma agricultura conectada à internet das coisas. Precisa ter a rede de conexão ali, né? Se você precisa de um pendrive ou de alguma outra ferramenta para transportar essas informações, aí que está a diferença, né? Entre o 3.0 e o 4.0, né? É exatamente essa a diferença, né, Daniel? Em tempo real, né? Você consegue ter a visibilidade em tempo real. Então, você consegue ter a visibilidade em tempo real de todos os tratores. Você consegue ter a visibilidade em tempo real de todas as máquinas. Você consegue ter a visibilidade em tempo real, no tempo, no microtempo, né? No microambiente, em cada local que você está. E você consegue tanto receber informação, quanto você consegue dar um comando. Você poderia desligar o trator à distância, você poderia desligar a máquina à distância. Então, não só receber informação, é o poder de ter tanto o monitoramento, mas também o controle em tempo real de todos os aparelhos que fazem parte do agronegócio. E acho que é aqui que está exatamente o X da questão, né? A internet das coisas, ela já é funcional, já tem propriedades aqui no Brasil que já adotaram, né? Já tem ali. E ela é principalmente usada para o controle de frota, né? Como é que a internet das coisas acaba ajudando aí na gestão das frotas agrícolas? Legal. Você tem basicamente quatro tipos de problemas que as empresas estão tentando resolver, as empresas de agronegócio especificamente. Um é de redução de custo, né? Será que meus equipamentos estão trabalhando dentro de um ótimo de custo? Por exemplo, quanto tempo o motor está ocioso? Quantos veículos eu tenho ociosos? Quantos caminhões estão com carga ociosa? Ou seja, tem muito mais espaço para carga. Então, você está procurando tirar o melhor do equipamento que você tem. Então, por exemplo, um equipamento de internet das coisas, ele ajuda a reduzir em até 26% o uso de combustível. Porque muitas vezes o motorista também não dirige de uma forma econômica. Então, você ao ensinar ele através de internet das coisas, um aparelho que vai te dando feedback do que você faz de errado, e você começa a condicionar o motorista a dirigir certo, você reduz em até 26% o consumo de combustível. O que é, imagina, uma frota de mil veículos, é como se você tivesse tirado 260 veículos da frota. É gigante. O segundo tema é a prevenção de acidente. Infelizmente, a gente vive num país onde tem muito acidente de veículos. São 600 mil acidentes de veículos por ano no Brasil. Num agronegócio não é diferente. Isso é a soma dos medos. Você perde a carga, você perde vida, você perde bens. É um desastre. Então, como você usa a internet das coisas para reconhecer, por exemplo, o comportamento do motorista que ele está sendo imprudente com aquele equipamento? Então, vamos levar ele para uma reciclagem, por exemplo. O terceiro, também, infelizmente, no Brasil tem muito roubo e fraude. Então, como você verifica, como você obtém de volta aquele bem roubado? Como você reconhece que está tendo uma fraude? Uma fraude pode ser o roubo de combustível, tirar combustível de um veículo, ou usar, ou abastecer em um lugar onde tem combustível adulterado. E o quarto e último é a qualidade da carga. Então, a gente imagina que você está levando ovos de um lugar para o outro. O Waze vai te dar uma rota boa em termos de tempo. Mas ele não vai te dar a rota com o menor nível de trepidação para quebrar o mínimo de ovos possíveis. Então, como você pode cuidar da tua carga que está sendo levada de um lugar ao outro? Esses são os quatro tipos de usos que a gente vê na internet das coisas hoje. Enfim, são formas aí... Por exemplo, ainda... Vamos pensar aqui ainda dentro da porteira, pensando nos exemplos, nas funcionalidades que você apresentou. Uma das coisas mais imprescindíveis para quem tem esse manejo de máquinas agrícolas, principalmente ali quando um trator está tracionando uma plantadeira ou qualquer outro implemento, uma coisa fundamental é manter a rotação do motor, por exemplo. Isso dá essa questão da economia de combustível. Se você está num momento de plantio, para você ter um estande de plantio perfeito, você tem que ter uma velocidade constante ali do trator. Esse é um ponto principal aí, nesses exemplos, de que você deu de manejos agrícolas na prática. Essas formas de trazer melhorias e economias para dentro da porteira aí, no caso. Sim. Então, a gente tem uma parte... Você tem três níveis... Eu falei de quatro problemas. Eu falei o problema de redução de custo, o desafio de prevenção de acidente, a importância de minimizar roubos e fraudes e como manter a qualidade do produto agrícola. E isso você tem em três camadas, em três níveis. Você tem uma do ser humano. O ser humano está operando bem aquela máquina. Então, ele está sendo responsável. Então, ele está fazendo uma curva perigosa que pode botar em perigo ele, o trator ou a empilhadeira e todo o implemento. A segunda é do veículo. Às vezes, o veículo, ou do aparelho, ou da máquina, ele precisa de uma ação preventiva para ela não queimar, não quebrar. Então, você consegue reconhecer, às vezes, com meses de antecedência, que precisa de uma troca de algum componente, porque a máquina fala com você. Ela tem hoje sensores e fala, olha, o freio vai quebrar daqui a mil quilômetros ou daqui a 500 quilômetros. E você pode tomar uma ação preventiva. Não precisa esperar o veículo quebrar e diminuir assim o tempo que ele não está produtivo. E o terceiro é da frota como um todo. Você fala, por exemplo, você tem três marcas de máquinas. Quem é a melhor máquina para cada tipo de operação? Você consegue ver isso de forma estatística. Então, por exemplo, um grupo Energiza, um grupo gigante de energia elétrica, ele identificou que um tipo de veículo é muito mais produtivo num tipo de terreno do que o outro. Dá muito menos manutenção. Então, você começa a tomar decisões com base em informações e não no achismo. E a outra questão é da porteira para fora, que é essa questão da qualidade de como você transporta os seus produtos da porteira até o consumidor final. Que uma das coisas que preocupa muito atualmente, por exemplo, são perdas ao meio do caminho. Você citou a questão dos ovos, uma questão muito bem pontuada, mas até mesmo em questões de commodities. É muito comum você ver um caminhão, por exemplo, derrubando soja no meio das estradas Brasil afora. E isso, hoje em dia, é meio inadmissível que isso acabe acontecendo novamente. Como é que a internet das coisas vai auxiliar, inclusive, nessas logísticas de pequenos grãos a produtos perecíveis, por exemplo? E vamos pegar também animais vivos. Qual é o nível de CO2 tolerável durante o transporte? E isso é muito importante. Por exemplo, muitos pintinhos morrem no transporte por causa de excesso de CO2. Então, você consegue medir o CO2, que significa que existe um tempo limite de quanto o veículo pode ficar parado. Então, ele tem que estar em constante movimento. Então, você precisa traçar uma rota de constante movimento para ter uma troca do ar. Então, são ferramentas que o internet das coisas te dá para, na verdade, você fazer mais dinheiro e lucrar mais. Então, são muito pertinentes para o negócio do agronegócio. E aí vem o terceiro ponto, né? Já citando aí essa questão da troca do carbono e tudo mais. Tem uma função ambiental também, né? Em momentos que a gente discute tanto o ISD, né? Essas questões de governança e responsabilidade ambiental, como é que a internet das coisas vai colaborar, inclusive, né? Para os produtores rurais que querem mostrar, por A mais B, a sua sustentabilidade diante ali dos seus pares e diante da comunidade internacional. De cara, você imagina que você consome 26% a menos de combustível, você também está poluindo o ar com 26% a menos de CO2. Então, de frente, você já pode também vir com, vamos dizer assim, um marketing verdadeiro e proativo, que você está tomando uma medida em pró do meio ambiente. Não precisa esperar o veículo elétrico chegar, né? Você já consegue hoje tomar uma medida para os caminhões poluírem menos, para as motos, para os veículos. E não é pouco menos, é muito menos, né? E aí, por fim, né? Para finalizar aqui a nossa entrevista, a internet das coisas, ela vai colaborar, inclusive, nessas questões da rastreadibilidade, né? Que é uma questão que a gente discute muito dentro do Algo Negócio, que a gente precisa mostrar os nossos produtos para o mercado consumidor, tanto interno quanto externo, e a forma da gente mostrar isso é através da rastreadibilidade e a internet das coisas vem para complementar, né? A gente vê alguns casos no Brasil que utilizam tags, RFIDs, por exemplo, para mostrar parte do processo de rastreadibilidade. E as cidades, algumas cidades ao redor do mundo já são cidades inteligentes, né, Daniel? Você que teve uma experiência lá em Israel, pode trazer um pouco dessa sua experiência, porque Israel é conhecido por adotar muitas práticas tecnológicas, né? Como é que você pode ver essas questões de rastreadibilidade na prática, conectando aí o campo e as cidades? Bacana. Primeiro, você mencionou Israel. A gente, toda a nossa tecnologia, a Pointer é uma empresa israelense-americana, né? Toda a tecnologia nossa é desenvolvida em Israel, né? E a gente tem, são 600 mil veículos conectados, mais de 3 milhões de aparelhos no mundo usam a nossa tecnologia. Da questão da rastreadibilidade, eu vou escolher um tema. Eu estava na rua e eu vi um caminhão deixando cair, estava tirando o material para entregar no supermercado e deixou cair várias caixas no chão. E aí, imagina o dono do supermercado falando, mas, espera aí, eu não quero produto assim. Aí, a transportadora vai falar, não, mas isso chegou assim do produtor, né? Como você descobre quem é responsável? Hoje, um sensor, que é um sensor do tamanho mais ou menos de uma moeda, ele consegue verificar tanto o local, quanto trepidação, impacto, luminosidade, umidade e temperatura. Ou seja, a gente conseguiria saber que o evento daquela caixa caindo no chão foi responsabilidade daquele motorista, né? Então, você consegue rastrear não só o local, mas tudo o que aconteceu com aquela caixa até ela chegar. E se tem algum problema com aquele material, com aquele produto, com aquele insumo, você consegue saber exatamente em que momento ele foi comprometido. E o que aconteceu com ele que ele foi comprometido. Então, realmente, dá uma visibilidade, uma segurança muito grande para todos os players na cadeia, desde aquele que vai revender até daquele que vai transportar e aquele que é o produtor que diz, mas eu entreguei a carga em perfeitas condições. Enfim, algumas informações demonstrando aí de que a internet das coisas não é apenas um termo, não é coisa do futuro, né? Já é uma coisa bem presente, aliás, em alguns países. E nós, brasileiros, aqui, a gente vê esse tipo de discussão acontecendo cada vez mais fervorosamente, em âmbitos políticos, principalmente. Essas formas de modernizar o agronegócio, né? Diversas instituições aí buscando trazer essa realidade cada vez mais próxima do produtor rural. Então, pessoal, acho que a última questão que eu gostaria de pedir para o Daniel é de deixar essa mensagem, né? Uma última mensagem aqui, demonstrando que, realmente, a internet das coisas faz parte da sua realidade já mesmo que você não perceba. Daniel, obrigado. E fica aqui o último espaço aqui para as suas informações. Olha, já são... A gente tem mais do que 500 clientes usando a internet das coisas aqui no Brasil. São mais do que 2 milhões e meio de veículos que têm algum tipo de tecnologia. Se você ainda não usa, dá uma ligada aqui para a gente, me acha no LinkedIn, ou liga aqui na pointerbrasil.com.br, no nosso site, para ter mais informações e para a gente demonstrar um pouquinho do que é possível fazer com essa incrível tecnologia. Muito obrigado aí pelo espaço. É um prazer estar com você, Erickson e com as notícias agrícolas. Muito bem. Eu conversei, então, aqui com o Daniel Schneider, trazendo aqui mais informações sobre internet das coisas. Essa aqui é a internet que conecta as coisas além da internet, né? Aí vai desde geladeira, carro, coletadeira, trator, enfim. Se o seu equipamento está de alguma forma ligado a uma rede e essa rede está conectada à internet, você já está praticando a internet das coisas aí no seu dia a dia, né? Mostrando que a internet das coisas não é um termo tão distante assim, não é coisa do futuro, é uma coisa que a gente vai precisar cada vez mais colocar em prática no nosso dia a dia, porque afinal de contas o mundo está pedindo isso, né? Está pedindo as nossas conectividades, né? As formas com que o agronegócio pode demonstrar, de fato, a sua sustentabilidade, a sua responsabilidade social ao longo da cadeia, tanto dentro da porteira quanto fora, né? A gente vai ser cada vez mais cobrado por isso. Então, nada mais justo a gente trazer aqui no nosso site as formas com que são possíveis a gente demonstrar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Muito bem, pessoal. Lembrando aí que estamos em todas as redes sociais. Então, siga as nossas redes. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E aqui no YouTube, você que assistiu essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar o sininho, né? Aqui do canal. E deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as informações aqui do nosso canal. e recebam as informações das nossas entrevistas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.